Eu sou o Perno Partido, Presidente do Partido Ensofiador Então, mas eu não sou o Presidente do Partido, eu sou o dono do Partido Partido, tá bom, deixa eu falar pra você perguntar Tá bom, eu vou colocar o Pernambuco Não respondeu, candidato, deixa eu responder e você não pode incrementar Obrigado, tão importante Já tá falando de justiça, que lógico De facção criminosa O PN é uma facção aí também? O PN é uma facção criminosa, o que que é isso aí? O que que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato Descondenação foi, achando discutido Mas eu estou, mas eu estou Imagina o PN, o PN, todo mundo envolvido, num mundo de pós Segundo Pablo Marçal, esse vídeo aqui Nós vamos juntos analisar algumas falas dele A minha intenção com esse vídeo não é Ser de um lado ou de outro lado Mas sim, realmente Ser neutro, nesse momento E te mostrar se realmente o Pablo Marçal Tá pagando pros outros fazerem vídeos pra ele Ou não, porque cara Você abre o celular, você só enxerga A Pablo Marçal por tudo Então vamos entender se ele tá cometendo algum crime Alguma coisa errada com isso E vem aqui pra tela do computador Vamos reagir a alguns vídeos E fazer a gente começar a entrar um pouco nesse mundo Porque muitas pessoas não entendem O que que é essas competições de cortes Essas coisas que o Pablo Marçal tá fazendo Então vem aqui pra tela do computador Vamos junto reagir a algumas coisas Se você não conhece o Pablo Marçal ainda Talvez você tenha visto algumas coisas dele Ou você vai cair em algumas coisas dele Como por exemplo Um vídeo como esse aqui Olha só Isso aqui é uma etapa de um debate Você é o Padre Kelmo dessa eleição É isso que você é O Bols falou que ele é o Padre Kelmo Ele falou que é o Padre Kelmo E olha a ação do Pablo Marçal Eu sou o Padre Kelmo Eu vou exorcizar o demônio Com a carteira de trabalho Que nunca atrapalhou Um grande vagabundo nessa Caraca Olha isso Olha aí Cara, então gente Basicamente O que eu quero dizer pra vocês É que o Pablo Marçal Ele tá com um posicionamento Muito forte em diversos debates E um posicionamento Muito de afrontar realmente as pessoas Eu vejo Eu enxergo um lado disso Como nós Que queríamos falar isso Pra aqueles políticos Que estão lá Há um bom tempo Naquela corda lá É sempre a mesma picuinha E os caras estão falando Basicamente o que a gente queria falar Certo? Mas olha só O ponto que eu quero dizer pra vocês É que nos últimos dias A rede social Do Pablo Marçal Caiu Então ele perdeu aí Um Instagram Com mais de 13 milhões De seguidores Os próprios outros canais De YouTube TikTok Cara, ele perdeu Várias redes sociais E isso tem um fato Muito importante Por quê? Olha só esse trecho aqui, gente O amigo me isso ajude Porque nós não temos Fundão eleitoral Não tem um padrinho político A única coisa que eu tinha Pra falar que é minha Era a minha rede social Com 20 milhões de seguidores Derrubaram todas Isso se chama censura prévia Eu estudei direito Fiquei 5 anos na faculdade de direito Pra respeitar a Constituição Federal E não fui respeitado Eu aprendi que censura prévia Isso aqui é um trecho De uma reportagem na CNN Que saiu essa semana, inclusive Ó, corte Ela é uma jovem Das várias pessoas Que aprenderam a fazer isso Que ganham 100 mil por mês 200, 300, 400, 500 mil reais Pessoas ganham 500 mil com cortes O YouTube paga por visualização E essa pessoa Ela tem um curso Que ela vende dela Esse pontinho Esse pontinho era que me pagar Pra usar minagem Não foi eu que coloquei dinheiro nisso Não tem Ó, dentro do período eleitoral foi suspenso Ou seja, gente Aqui o Paulo Marçal tá falando basicamente Que ele não tem recursos Ele não usa nenhum recurso externo ali Pra campanha dele em si E que ele Esse projeto de cortes Que ele faz Essa competição de cortes É onde ele paga Pra pessoas Fazendo os cortes dele E eu já vou te mostrar Aqui nesse vídeo Como é que funciona Esse negócio de cortes Vou te mostrar Como é que funciona Pra fazer cortes dele Vou te mostrar tudo ali Pra gente entender Um pouco mais a fundo Mas eu quero que você veja Esse texto Que eu achei muito legal Que é um analista Da própria CNN Falando uma coisa Televisão Sem uma coalizão ampla De partidos Sem máquina administrativa Seja da Prefeitura Como o Ricardo Nunes A do Governo do Estado O Governador Carcís Apoia o Ricardo Nunes também A máquina federal Porque o presidente Lula Inclusive tá hoje em São Paulo Em campanha E ajudando também O Guilherme Boulos Fazendo dois comícios Ou seja É uma campanha Assim Não vou dizer Uma aventura Mas é uma campanha Que não tem as estruturas E os instrumentos clássicos Como a campanha eleitoral Tem tal qual A campanha do Jair Bolsonaro Em 2018 Que só tinha um Dois partidos E confiava tudo Em rede social E acabou ganhando Viu presidente Tendo essa campanha Claro aproveitando-se De um contexto Político eleitoral Do país Que favoreceu Ó O que ele tá dizendo aqui Basicamente a campanha Do Paulo Marçal Tá muito semelhante A campanha do Bolsonaro Na época de presidência Por quê tá Porque na época Inclusive O próprio Bolsonaro Não usou De vários partidos Com ligações Pra se eleger Então hoje A gente tá falando De o Paulo Marçal Justamente com o partido E as redes sociais dele Então o que ele tem Hoje pra fazer As campanhas dele É a própria rede social E é por isso Inclusive Que eu acho Que na minha opinião Foram lá e caçaram A rede social dele Porque cara É o único instrumento Que ele tá usando E o Paulo Marçal E o Paulo Marçal Diz em diversos momentos Em diversas ocasiões Ele fala Inclusive Gente Ele fala muito Sobre isso Que ele vai ser O cara que vai usar Menos recursos Do fundão eleitoral Pra fazer a eleição dele Então isso é um ponto Que eu Cara Eu levo Total respeito Pra isso Porque eu acho Que é uma grana Assim Mais Cara Uma grana Ferrada Pra Atrás Dessas questões De eleição E que muitas vezes Cara Poderia ser direcionado Pra outras coisas Então ele vai usar menos Eu acredito que Quanto menos candidatos Usasse Melhor Mas eu quero te mostrar Aqui Principalmente É sobre esses cortes Como é que funciona isso E o que é isso Meu Deus O Paulo Marçal faz corte Ele paga pros outros Fazerem cortes Tudo mais Isso ele tá fazendo Na eleição dele Então gente Esses negócios de cortes Já acontecem há um bom tempo Eu já sou do mercado digital Desde 2019 Talvez você não é um nativo digital Você não sabe como é que funciona Mas Essa questão de você fazer cortes De podcasts De lives De trechos De alguém E publicar na rede social É uma das formas mais fáceis De você viralizar Ou seja Você ficar conhecido Lá nos Estados Unidos Isso é muito comum Pessoas já terem competições De cortes Porque a intenção é o que? Quanto mais pessoas Fazem cortes meus Mais eu viralizo Certo? Mais a rede social Entrega o meu nome E tudo mais E aí vem o ponto O Paulo Marçal Identificou isso Inclusive Eu não sei se foi ele Que foi o primeiro A começar a fazer Ou não no Brasil Mas tem um outro player Que se chama Ruyter Ruyter Pompel Você deve ter visto ele Já no YouTube E tudo mais É o multimilionário E tudo mais Com questões De cassino Questões de apostas Questão de futebol milionário Ele ganhou muito dinheiro Na internet com isso Hoje ele faz vlog E tem uma plataforma De venda de treinamentos E também de produtos O ponto é o que? O Ruyter Também fez um formato De competição Assim De cortes E esse formato De competição Deu muito certo E ele ganhou de milhares De seguidores Não sei se foi ele Começou Se foi o Pablo Mas o Pablo Também fez junto Meio que junto Eles começaram com esse formato E o Pablo já faz Há mais de um ano Isso inclusive E eu entrei Em um canal desses Que o Pablo Divulga sobre isso Que a equipe do Pablo Divulgava sobre isso Pra nós vermos Como é que funciona Então olha só Basicamente Isso funciona através Do Discord Existe um Discord Chamado Cortes do Pablo Marçal Aqui Olha só Que doideira Então aqui dentro É onde acontece Tudo que a gente Tá falando Esse canal aqui Por exemplo O último vídeo Que foi associado Aqui Pra parte de comércio Foi lá em dezembro Do ano passado Ou seja Vai fechar quase um ano Mas as primeiras coisas Que foram postadas Foram Se a gente olhar Aqui em regras Por exemplo Foram em novembro Do ano passado Então as regras Já foram sendo postadas Há mais tempo Esse canal Já existe desde 2023 Certo? O ano eleitoral As campanhas eleitorais Começaram a poderem ser feitas A partir do dia 16 de agosto Ou seja Há quase um ano atrás O Pablo já fazia isso De cortes Pra viralizar Por que? O Pablo Ele é um estrategista digital Ele vive do mercado digital Em diversas empresas Então ele sabe Que quanto mais A imagem dele for grande Mais treinamentos ele vende Também mais empresas Ele consegue comprar E automaticamente Maior ele fica Com imagem também De empresário E tudo mais Então aqui é um formato Que o Pablo usa Pra viralizar Só que eu tentei ver Aqui gente E faz um bom tempo Já que eles não postaram Mais nada Sobre a questão De ganhar dinheiro Com o próprio Pablo Marçal Das competições Então eu tentei achar Aqui Não achei nada Sobre isso O ponto é o que? Que eu estou enxergando Eles criaram aqui dentro A Hypex A Hypex É alguém Algum administrador Criou Que é outra competição Outra competição Que não está envolvendo Necessariamente Só Aqui Que não está envolvendo Basicamente O próprio Pablo Marçal Está envolvendo O Cariani Está envolvendo o Cariani Ou seja A mesma estratégia Que foi usada Para o Pablo Marçal Viralizar Agora eles estão usando Para o próprio Cariani Viralizar Então nessa nova competição O que está Atraindo mesmo São cortes Ela vai durar Do dia 2 Até o dia 2 Do 10 E vai ser sobre o Cariani Então as competições Elas acontecem A todo momento Todo momento Seja para um influenciador Ou para outro O Pablo Marçal Não está fazendo Já um bom tempo Para ele Mas ele faz Desde o ano passado Então isso que estão falando Que o cara está usando Da imagem dele Ou está pagando Para as pessoas Fazer cortes Ele estava realmente pagando Mas eu não achei Aqui dentro Do momento eleitoral Que agora é de agosto Ele já estava fazendo Isso antes Desde o ano passado E isso fez sim Com que ele ganhasse Muita visibilidade Ficasse muito grande Várias análises aqui Não consegui achar Então em resumo Gente O cara não está usando Da imagem dele agora Só que o que está acontecendo Está acontecendo O efeito Pablo Marçal O que é isso? As pessoas estão Se identificando com o Pablo E eu quero que você Me comente Sua opinião Me diz aí Você vai votar no Pablo Se você é de São Paulo Se você não é Não vai votar Discorda Eu quero ter sua opinião A minha intenção é que Eu não sou de nenhum lado Eu sou do Rio Grande do Sul Eu nem sou de São Paulo Não voto lá Mas eu estou achando Muito louco Porque o efeito Para Marçal Está fazendo com que Várias pessoas Que não gostam de polícia Por exemplo Eu Assistam E queiram entender Como é que está funcionando Isso O que o cara vai falar No debate Como é que vai ser Qual que é a proposta Que ele vai trazer O que ele vai indicar E essa questão aqui Dos cortes Foi muito falada Porque foi uma das questões Que fez com que A ajuda dele cair Então Talvez aí Seja um problema Que foi mencionado Mas o cara já fazia Isso antes Isso é uma estratégia digital Agora o próprio Cariani Vai utilizar Para o perfil dele E assim como Outros influenciadores Utilizam também Então o formato de cortes Na internet Existem várias formas De você ganhar dinheiro Inclusive o Pablo Marçal Ele fala de diversas delas E uma delas Inclusive que o Pablo Marçal Já falou Em alguns trechos Até vou colocar um trecho aqui Que o Pablo Marçal fala Sobre o mercado de e-commerce Tem o e-commerce O que é o e-commerce? Montar uma loja Olha que lindo Você não precisa ter o estoque Você monta a loja O estoque fica em outro lugar O outro lugar já entrega para você Poxa Escreve aí E-commerce Que é uma loja sem estoque Melhor loja que existe Bom Igual você viu No mercado de e-commerce É onde o Pablo Marçal fala Você consegue vender Produtos físicos Como por exemplo Sei lá Vamos botar que você quer vender Com carregador de bateria Você quer vender Uma lapela Um microfone Você consegue vender E você não precisa ter estoque E é sobre isso que a gente fala Nesse canal É sobre isso que a gente ensina Inclusive vou deixar o link aqui abaixo Para que você entenda um pouco mais Sobre esse mundo Tem desafios aqui no canal Onde a gente vendeu Do maior e do zero Na internet Então assim Talvez se você não é nativo digital Se você ainda não empreende na internet Você não faz ideia Do que é esse mundo E é por isso que as vezes As pessoas veem uma competição de cortes Não entendem Como é que essa galera Tá fazendo 100 mil 200 mil Mas dependendo do mercado Que você entra Isso é algo muito atingido E as pessoas que estão fazendo cortes Sobre o Pablo Marçal É justamente porque elas criaram Uma conexão com ele E estão ganhando dinheiro Através do AdSense Do YouTube O YouTube paga por isso Igual esse vídeo aqui Que eu estou fazendo para vocês O próprio AdSense De outras plataformas Como o TikTok Ou até mesmo O próprio Instagram Então quanto mais viral O seu vídeo fica Mais as pessoas ganham dinheiro E aí além disso Tem as competições Que é para quem mais viralizar Eles vão lá E dão uma remuneração Um bônus por isso Então Examinamos aqui Vimos que agora O hype do momento Vai ser o Cariani Se você quiser ganhar dinheiro Com cortes Talvez Lá com o Cariani Você consiga Certo? E eu queria mais avaliar Isso junto com vocês E desmistificar Esse ponto Assim Dos cortes De como que funciona E tudo mais Porque eu sei que muita gente Tem dúvidas Mas isso é uma prática Desde o ano passado Já muito usada E nos Estados Unidos Foi usado há muito tempo Atrás também Certo? Massa? Então gente A minha ideia aqui Justamente não é falar mal Do Pablo Marçal Falar bem e tudo mais Eu nem voto Em São Paulo Mas eu estou achando Muito legal Esse efeito Pablo Marçal Que está fazendo Um repulisso Na internet Você enxerga Ele por tudo que é lugar E eu quero saber Sua opinião Comenta aqui abaixo E me diz aí Se você vai fazer O M Ou então Se você não votaria Nele por nada Eu respeito todas as opiniões Eu quero entender Junto com vocês Show? Me diz aqui Tamo junto demais Até o próximo vídeo E me diz quais Outras análises Que a gente tem que fazer Do Pablo Marçal Hoje foi sobre os cortes Vamos fazer outras análises Para ele também Vamos reagir A outros momentos Igual aquele momento Da carteira ali Eu achei genial Aquela carteira Com bolos ali Me diz outros momentos Que a gente tem que analisar aqui Beleza? Tamo junto